E é o Cadô Chico, com o deporte. E é o Cadô Chico, com o deporte. E é o Cadô Chico, com o deporte. E é o plano de funcionar? É o plano de funcionar. E não só de maneira que o estudante está jogando na classe, está mais dura, é o preso que vai andar. E o que é o resultado da classificação emocional? O London Junior com o UG5? Sim, no começo da luna passada, nós vamos ao Caribe Championship, então, na parte do Caribe, vamos lá para o clasificar para a América Latina. Então, é muito importante a clasificar, e vamos lá para a América Latina, porque vamos ao Santo Domingo, na fim de junho. Mas eu tenho um UG5, mas para o primeiro viajamento da história, de Antebertadores de Aruba, o Junior não está a clasificar, então eu estou indo para o Pan-Americano, na Vancouver, Canadá, para a fim de junho também. É um jogo grande para Aruba. E esse é o plano que vocês trazem agora, para conseguir chegar mais rápido que possível? Sim, eu acho que é um esporte especial para o coach, um treinador, Rudy Raga, que está realmente treinando o nível alto, e ele vai suportar com os outros, como Mario Lobo, Andy Gomes, que está ajudando o nível, e agora nós estamos preparando para ir na América Latina, e para o Pan-Americano, nós ajudamos a fazer um apoio, para fazer um apoio não somente mental, fisicamente, mas nós temos outra visão, para ir ao nível mais alto, e se nós não conseguimos fazer o Pan-Americano, para chegar a 1,4 milhão, nós podemos ir ao mundo maior. Bom, eu quero dizer. Sim. Mas a cooperação é maior de emoção, na conta que seja a equidirectiva. Bom, nós temos uma diretiva bastante chiquita, mas nós também conhecemos com uma família, nós compreendemos outro hobby bom, a turismo ajuda outro, sempre nós tratamos de guiar em Mochenang, o mais tanto possível, para o que é bom, nós estamos envolvendo em maior, tanto de bom, e de um custo menos bom, e para o que é muito mais, o futuro também é preparado. Mas o que é que eu vou fazer? É muito bom, eu vou trabalhar. Nós temos experiência, nós temos experiência, mas nós temos a ajuda para ir, e para não progressar como pessoa individual, chegar a um esporte, e para o que é que eu vou fazer. Nós temos um esporte para o nível alto, e vai representar a rua natural, nem caso que vai passar boa. Como presidente, satisfecho com o que eu estou trabalhando? Eu sou satisfecho, eu sou satisfecho, eu sou muito contento.